E aí pessoal, beleza? RimaSulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSulo HD. Tamo junto, é nóis. Tamo bora lá reagir às batalhas do Dudu. Bravo demais, mano. Muito brabo. Tudo um verso de álcool pra eles são assim. Bravo, bravo. Essa é a minha batalha. Bravo demais, bravo demais. Essa batalha é muito insana, mano. Mano, olha o que esse cara fala. Mano, repara, fiquem de lia. Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia. Você sabe que eu ia muito bem. Você é todo visualização. Então espera que eu trouxe também. Você é questão de visualização. Mano, sabe? Eu sou sujeito homem. Espírito Santo desconhecido hoje. Tem grito de guerra, sou meu nome. Você é o cara do Dudu. Minha batalha, ninguém deu nada hoje na Bahia. Tão gritando Dudu. Mano, isso é mentira. Você sabe como é que eu faço o que é bem. Bem, quem conhece até sabe do pinto. Dudu, você não pode pagar. Vem, 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 vem. O cara tá no meu estado, tá falando merda, você corre perigo. Disse o cara que você é conhecido como quer comparado comigo. Ei, mano, agora pode pagar. Você pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora você vai pegar. Não paguei a minha passagem. Você sabe que te mata e você fica só. Realmente a gente é comparado, mas ser comparado não quer dizer que eu sou pior Tá ligado mano, então pode pá Realmente a clã de Capagomel pode estar de vir no seu estado aqui pra te matar Mais calmo desse jeitão Vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo, mano Quero ver se liga J.A.L.K. vai chegando agora, mano Mas você arrumou briga C.A.L.K. calmo, mano E você arrumou briga J.A.L.K. te matando Com a levada camomila J.A.L.K. Na verdade, calmo aí C.A.L.K. agora eu matou você J.A.L.K. então fica frio aí Eu quero ver se liga mais não Acabo contigo na construção 70 só que você não consegue Porque você não banja de glumidação Relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no palo sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide O seu da mão fala tipo malofina Mas o meu vici é igual mescalina Vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow Não dá show Toma um palco no assunto Técnico Ow 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 Vá aqui quando eu pego no mic Se a batalha é essa eu estendo mais um corpo É igual Bob Esponja sugando os cara Com a síndrome de Estrela Lula Molusco inveja nos outros goto Cê quer na revolta? Mas agora a mão já no praga Judic será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga O急osco na fila constantemente Vamos pro Bolsonaro, pra polícia humana sempre tem nosso serviço Mano tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção, chega em casa triste, escrevendo o querido diário De novo eu tomo uma surra, por tu Esse cara fala muito mano, ele fez um monte de perguntas, foi nem retórica Ele tá falando de acompanha, tipo no abacaxi, mas cê tá mudando o plano Ei, posto é meu amigo, a temporada posto tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy Shop, sabe que o Dudu é freestylero ADM, fala merda, mas na hora acerta se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga, rap de mensagem, então segue seu torpedo Tudo falando, falta pra vida aqui, tudo tá mandando te pusei Dime que nesse MC, fraco sabe que eu me livro, dando sinal pra MC de aparência e tô vivo Eu sou um barateiro, tipo até não, eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe, enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Só quando eu gostar, eu escrevo isso, mas do que isso mano, cê pode voltar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões Fato de escola quando eu piso em verme, todo momento cê não tá entendendo mano Tá ligado que o Eduardo tá congelado, mas aí vou te mandar de colado improvisado No final desse round é hashtag chateado Sem hashtag eu não posto, mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta Seu dênis tá descolando a sola, eu vou te dar um Jordan É muito confortável pisar em bosta, eu sei, eu tô usando isso há muito tempo É, é, cê tá ligado mano, você que é que não fala nada Sabemos mano que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição, mas cê tá ligado e não do vídeo é só madeirada Cê tá ligado mano, não entende nessas parada Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake Quando é sim mano, o type beat é o caralho Eu sou independente do próprio beat make É o próprio beat make é mais fujão E isso que seu tap tá causando produção Enquanto MCs, hip hop exagera nos looks Eu tô lá na minha casa, eu batalho no Frutilup Ei, conta doce casa atrás Enquanto esse cara, cê faz é o seguinte Pau no futeu hype, eu tô pelo hip hop Evoluindo a cena, brinco com tudo no FL20 Ei, só que você é muito idiota mano É, cê tá ligado, é esquina e não teve o enigma Até porque eu confundi o Frutilup Com outra dimensão, cê tá cortando só no Frutininja E é por isso que o Zé Patrick Estrela Tudo joga a faca E é por isso que eu apagou Tá, tem cor Pode vir com o sol de um macho negrão Ah, é, me traz um cigarro que eu dou um trago E se me der uma faca fazer um mato Você e o Bolsonaro Se acha que eu é meu parceiro É, eu falo besteira Mas alguém se passa de uma garçoeira Quem traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vazia, traga um cabelo Porque é um cabelo no deserto Ei, pra você nem hip hop é render Você e o Bolsonaro, suas rimas por a cada vez Fecha que é ele Vol, 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 oh, ho, oh, ho, ro Você tá ligado? Só que esse cara aqui não é Hilary Flintoon Só que no mundo imaginário, ele quer ser o Hilary É, é uma miragem no deserto Roubaram meu cabelo, eu tô andando só de trombetário Não roubaram meu cabelo, eu que roubei o seu Fez o papel, moscou na favela e logo perceeu Não é Hillary Clinton, você nem viu Se é sem espiar, espiando, pode ser de pé, perifilo Não me estressa, cê falou a besta, só falou a merda Não importa quanto time, é sem providência Que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar Se acha melhor, né, é questão de se achar É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá Esse nível é tão incrível Como você acompanha, se apanha junto com o beat Voltou no meio do kit Eu tinha uma quebrada tão forte que cê achou que era o repeat Ou não, era só tudo rimando Isso são quatro versos, mano, isso é prepotência de verdade Cê quer ver o que é potência Só botar o pé no acelerador, cê sai dessa cidade Brava demais, brava Tá ligado, mano, que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção Que quer falar de potência logo comigo, o piloto da NASA Você não vai ao lado demais, cara Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA Mano, tô a passos à sua frente Você não tem potência, meu mano, você não é foguete Até porque cê sabe que cê não é um freestyleiro Você pode se achar o cara, mas foda de tudo Eu sou Sputnik, porra, eu que cheguei primeiro Cê é Sputnik, cê chegou primeiro Na 12, eu vou te explicar como é que é Cê é piloto da NASA, os menores que passam rapidinho Se eu tô de XRE Então, se eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar Porque seu baile tá comendo Eu e o coro tá dançando, o Marco tá falando Cê não meta, mas tá lá pra vaporar Tá vaporar, tá ligado, pode pá E o cara chega assim, só tá lá para afilar Você pode falar, mas não é banco De R.E. eu sou foda Empina o banco do pé no banco Hã, hã, empina a moto com dois pés no banco Dudu empina a moto com os dois pés nessa cara Eu tava com o ratão Enquanto vocês iam perguntando Se tinha um lô de cinco e era da rara Então, cara, não tá? Dudu, cê tá marcando o titoto Que a roupa é outra, rapaz Porque o pavo é bem indiferente Então é melhor cê não pagar de pagoezinho Porque é da ponte pra cá Pega a minha, mata o mano Não importa, meu amigo Eu tô passando nessa porra Faço drift a lama Você falou, tá mais pra motoqueiro Fantasma, o seu corpo pega fogo E você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo o que eu tô falando Pra ser sincero, mano Então olha esse oriente É tipo motoqueiro fantasma Você é um motoqueiro Eu sou um fantasma E cê sai da minha frente Motoqueiro sem plazca Pistola com meração raspada É aquele famoso cara que passou pegando chama Botou fogo na sua casa E a polícia até hoje não viu nada Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Então, e se você quiser me trombar Arruma confusão comigo Se é uma verdadeira melhor só Pode botar fogo dentro da minha casa Não importa porque cê sabe que eu não entendo as paradas que você manda Você fala um monte de merda Só tem o clobo e eu sou superação Botafogo, eu virei nego drama Então, a minha rima, mano Agora é partida É tipo o negro dama Destruir o minha casa Foda-se, eu tenho um orochi pra me dar várias camisas Então, apesar de que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou Rima, sou o HDQ